Ela está ajudando a redesenhar a forma como a gente vive dentro de casa, mas ao mesmo tempo ela está ajudando a redesenhar a cidade. A moradia do futuro é flexível. Essa é a aposta da House, startup que criou uma plataforma digital para gestão e aluguel de imóveis residenciais. A empresa aposta no conceito de moradia on demand, ou seja, você pode alugar um apartamento pelo tempo que precisar, sem um contrato fixo. Com a ajuda da tecnologia, a House tem um grande propósito, revolucionar o mercado imobiliário. As pessoas cada vez mais estão querendo morar on demand, as pessoas não querem mais comprar o imóvel. Então a gente vendia sempre muito imóvel para vários investidores que tinham como intuito locar, fazer renda em cima desses imóveis. E não tinha ninguém para atender esses investidores que buscavam renda. Então eles ficavam totalmente na mão, eles recebiam um apartamento cru, ainda no cimentado, e recebiam um boleto de condomínio e um boleto de IPTU. E ele falava, e agora? O que eu faço com isso? Então para um investidor que comprou um imóvel, pode ser um investidor que tem um apartamento ou mil apartamentos, ele pluga na nossa plataforma e a gente maximiza a renda dele sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum tipo de atrito, maximizando a rentabilidade com toda a segurança. Então ele vai olhar no dashboard o portfólio dele e ele vai acompanhar quanto ele vai receber de rentabilidade. Super simples, sem nenhum trabalho. E para o usuário final, a gente sonha em criar uma experiência, algo fantástico. Uma forma que ele tenha não só a moradia como serviço, em que a gente resolve todas as dores do dia a dia, ele não precisa mais se preocupar com quem vai limpar, com quem vai fazer a manutenção, com como ele vai ter roupa de cama, roupa lavada, toalha. A gente cuida de absolutamente tudo para que sobre mais tempo para ele fazer aquilo que ele quiser. O nosso propósito de criar a vida mais fácil, de tornar tudo mais simples, mais eficiente, a gente entendeu que existem outras empresas, outras startups que têm soluções e serviços incríveis. A gente trouxe as mesmas soluções e a gente pluga as startups como os aplicativos, prestando serviço para o nosso morador. Então, a gente tem desde o serviço de mobilidade, por exemplo, a Gro, a Yellow, prestando o serviço de patinete. Nós temos a Leve, que faz a parte de bicicleta, a Turbi, que tem o carro compartilhado. E daí passa para alimentação, então a gente tem parceria com a Rappi, com o iFood, para que ele tenha o delivery da comida, sem que ele precise interagir com ninguém. Ele já deixa no box e a pessoa pega o horário que ela quiser. Personal Trainer digital com a Bitfit, Unilever prestando serviço de lavanderia. Então, a pessoa mora num prédio inteligente. E a House, mais uma vez, disruptando o mercado, a gente está lançando o primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Ele é um veículo que compra propriedades, prédios, apartamentos, e a House administra gerando renda. Então, hoje é muito propício, uma vez que a gente está com uma taxa de juros na casa de 5%, ainda com uma tendência de queda. Então, as pessoas podem colocar o dinheiro para trabalhar por elas em um fundo imobiliário que vai gerar renda, que é um modelo incrível. E a House administrando, fazendo com que essa renda seja recorrente e valorizando os ativos. A House está num processo de expansão muito forte e a gente entendeu que, além de capital, a gente precisaria principalmente de mentes brilhantes. Então, nós recebemos um investimento da Redpoint, que é um dos fundos mais inovadores, um dos principais fundos de tech e de inovação do mundo, que vai permitir uma expansão nacional. A gente vai investir muito em tecnologia, em criação do conceito, em desenvolvimento, que, sem dúvida, é fundamental. Mas, mais do que isso, a gente acredita nas mentes brilhantes que estão somando a House. Esse é um pequeno passo frente à grande transformação que a gente vai fazer. Quando a gente chegar numa startup, a gente olha três coisas. E é um processo realmente concorrido. Então, hoje a gente tem 2.300 oportunidades analisadas por ano e a gente vai investir, às vezes, em 5, às vezes, em 10 a cada ano. Então, a primeira coisa é gente, é time, é talento. Então, a gente vai procurar empreendedores que tenham características pessoais, como saber escutar, como ter empatia, como ter espírito de liderança. A segunda coisa que a gente olha é o tamanho de mercado. E esse mercado, eu acho que é o maior mercado que sempre existiu. Porque, desde que a gente parou de ser nômade há 50 mil anos atrás, a gente foi lá e encontrou a caverninha e tinha caverninha. E, como bons coletores, a gente ia lá e coletava tudo e guardava na nossa caverninha. O terceiro é a dor. E a dor é óbvia, porque, na minha visão, uma visão muito simplista, a gente não mudou a forma de morar desde a caverna. Então, quer dizer, eu quero morar em um lugar novo, eu preciso ir lá e coletar. Então, a dor que a house resolve é muito grande. E não é só para uma geração nova, também é, mas é para todo mundo. É para quem quer ter mobilidade, para quem quer, na verdade, sair do momento de vida A e para o momento de vida B e não poder fazer essa transição porque o mercado tem ou não tem liquidez para um imóvel. Então, essa combinação desses três ingredientes que a gente sempre olha em cada oportunidade e aí, no caso, com a house foi muito fácil identificar. O setor de moradia, a gente pode olhar como construção, a gente pode olhar, enfim, como moradia, mas a gente pode olhar também como cidades. Então, no conceito de cidades inteligentes, smart cities, as cidades vão ser redesenhadas. A gente tem uma série de desafios e de oportunidades que vêm junto na hora que acontece esse redesenho. Então, se todo mundo está indo de Uber para um shopping, o que você faz com aquele estacionamento todo? Se todo mundo pode ter uma house, por que você vai comprar um imóvel e passar por toda aquela dor super ineficiente? Então, quando eu olho o que a house está fazendo, ela está ajudando a redesenhar a forma como a gente vive dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, ela está ajudando a redesenhar a cidade. E dizem que, uma vez na vida, você, como empreendedor, tem a sorte de ver o que no Brasil a gente chama de cavalo selado, mas de ver um Facebook, um Google, um Uber passar na sua frente. E você pode pular nesse cavalo ou não. Quando eu olho para a house, eu vejo isso. Eu vejo essa oportunidade de, daqui a 20 anos, ela vai falar assim, caramba, eu participei dessa história, eu ajudei a mudar como as pessoas consomem a necessidade mais básica que existe, que é morar, que é morar bem. Então, mudar essa cultura, eu acho que é mudar a cultura. Eu acho que é melhor.